E aí E aí E aí E aí E aí Então Zé eu tô Eu tô Jogando pela primeira vez que é Guild Wars 2 Nunca joguei isso Mas o Rafa tá falando pra jogar Muito tempo já eu Só Fall Guys com os caras, Fall Guys Inclusive é chato então Eu coloquei aqui, mas a gente Talvez não vai jogar muito esse jogo porque a gente comprou New World finalmente Então a gente vai jogar isso No futuro Então é isso, então ele tá procurando Como que muda de servidor porque Ele já jogou, ele tá no nível 20 e tantos E Enfim, eu não Nunca joguei Então ele tá falando aqui Eu até mutei, eu tenho que lembrar de mostrar depois Tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, achou, Rafa, alguma coisa? Deixa eu ver, tem uns caras perguntando aqui Tô pesquisando aqui em inglês aqui pra ver alguma coisa Show server name Não sei, mas, you dwarfs Vai, meu filho, carrega a imagem Você comprou um fone, Rafa, é isso que você me falou? Não, eu tô no celular Ah, rapaz Deixa eu ver, server name Imagina, carrega, mano, a foto que você mandou Como é que é? Server for Nens Carrier skill Tá, deixa eu ver no jogo se aparece algum nome desse aqui, maluco Eu acho que isso é onde eu tô no mapa Amém Acontece Amém E aí Caralho, como é que muda? Eu te vou as duas perguntas que sempre fazem parte de dois. Mano, é possível que não tenha como descobrir qual servidor que eu estou. Vamos ver se dentro do jogo eu consigo descobrir. Deve ser... mano, no jogo deve ser como... Ahn... Vou perguntar no mundo aqui se alguém sabe. Não sei se tem pessoas perto de mim. Um... Devils... Deve ser... Ve se tem alguma coisa de word, eu diria... T-R... T-Y-R-A. Como é que é, desculpa? Ve se eu achei alguma coisa com T-I-R-I... T-I-R-I-Y-A. E-R que se fosse... Tyria É Tyria Não Deixa eu ver, na América não né. Não é preciso você colocar Europa, né ou... Não, não tô na América. Eu tenho certeza. Metagem do meio não... Não, não tem nada disso aqui não. Budeca. Guilda, não tenho guilda. Host. Victoria. Ranking. Beleza, perguntou o negócio e a galera me ignorou completamente, falou foda-se. Liga, torneio. Perguntas mais frequentes. Perguntas mais frequentes. Guilherme, Clash. Quilhos, atividades. Quilhos. 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 Ai, calma. Caramba. Merda. Como é que faz isso? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Tento ver no seu... Entra no, como fala? No site guilherworlds.com e entra na sua conta lá. Fazendo só agora. Porque ali você consegue ver pelo menos a região. No meio aparece sim. Região. Norte... América do Norte. Norte. Norte América. Mas aí não aparece tipo servidor. Às vezes o pessoal aparece. Ou pelo menos aparece a região. Não desapareceu. E aí. E aí. E aí. Cacete. Cacete. E aí. Cacete. Cacete. Você deveria selecionar toda hora o server que você vai entrar, não é? Como é que é? Tipo, toda hora que você for entrar num jogo, você tem que selecionar o seu server, não é assim, não. E não tem como colocar depois que entra? Não, ele nem vê qual que você tá, porra. Você tenta procurar juntar a partida comigo, não dá, não? Mas eu não entendi, ensina a Steam não, porra, ensina a Steam não. Ah, mas vai que tem alguma coisa assim... Mas eu não sou só amigo, porra. Ah, vai aí ó, você criou o personagem. A primeira coisa que pede é pra você fazer, pra selecionar o mundo aqui. Não tem no canto superior esquerda aí, não tem uma engrenagem, uma galerinha. Não, não, só tem essa porra aqui assim. Ah, mais fácil, pera aí. Mano, é Word Select, é essa porra aí mesmo, deixa eu ver. E quando você clicou no Word Selection, o que que apareceu? Quando apareceu o que? Aquela foto que você mandou, você clicou em Word Selection. Não tem como, porque eu já selecionei o mundo. Ah, tá, digressa sua conta para mudar seu mundo próprio. Você vai entrar na rua. Você jurou que ia meter a mão. Digressa. Vou fazer um teste aqui. Vou pegar um e já fiz outra coisa aqui. Aqui, mas achei porra, nossa senhora. Sorros Fornense. Tô vendo aqui na sua imagem aqui, eu falei. Esse Sornos Fornense aqui, parece um mundo. Eu olhei para a minha tela que apareceu o Sornos Fornense do seu tamanho aqui. Caralho. Ah, boa vergonha. Você vai ser só burro mesmo. É, a gente quer... Eu sou cego aqui, a gente mandou... Cacete, mano. Achou, tá bom. Eu tinha procurado algum mundo que tinha... Não sei não. Eu pensei que você era onde botava no mapa. Ah, tá. É, eu acho que o... Que é... Que é? Que é Sex Hills? Eu acho que talvez seja. Rios não é montanha, tipo uma coisa assim? Sex Hills é onde a gente encontrou no mapa. Acabei de abrir aqui. Rios ou montanhas é... Um conjunto de montanhas que você tem? É... Beleza. Aí você vai criar seu... 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 Seu bro, eu não sei. Colina... Porra. Isso. Aí eu pensei... Então tá... Ah, eu falei assim... Mudou pra caralho. Hã? Mudou? Mudou pra caralho. Que é fácil do jogo. Ó. Qual raça você pegou? Tem humano... Eu sou humano. Qual que é o mais legal depois que você jogou? Eu sou um joguinho de humano. Humano. Char. Norm. Azura. Silvário. Tipo assim... Na real mesmo... A raça não vai começar porra nenhuma. Praticamente. Vou pegar um mais pica aqui então. Qual que mais amedronta? Esse aqui. Então vai ser você. Masculino ou feminino? Ah, vou pegar um masculino. Warrior... Guardian... Thieves... Ranger... Negromante... Warrior... Nossa! Caralho! Esse é pica. Eu não estou conseguindo esconder... Ah, boa. Galera. Que bug é esse que está rolando aqui? Eu não estou conseguindo esconder as habilidades do jogo não. Que lindo. Um que for isso. Bu... O bicho vai ser monstrão, tá? Hum... O jogo é mais branco, mais escuro, mais... Depende da região que você está. Mas não é muito escuro não. Ah, agora funcionou. Que viagem! A gente... Ele mudou muita coisa na interface do joguinho. Tá porra. Mano, que isso? Eu estou dando muito mais dano do que eu estava dando antes. Tá. Você deve começar o jogo... Você deve começar o jogo... No... Village of... Sharmor. Ah não, mentira. Você não é humano não, né? Não. Você vai nascer lá na casa do caralho. Tem viagem rápida não? Tem. Você tem que ter passado pelo lugar antes. Ah, beleza. Ah, isso aí nós vamos correndo em direção... Ah... Mano, meu bicho vai ser pica, tá? Você vai olhar pra mim e vai ficar com medo. Level 1, você vai ficar com medo de mim. Na moral. Sabe que um negócio que é interessante desse jogo também? É que tem tipo um nivelamento de área. Então, tipo assim, você... É o chifre do meu bicho aqui. Então, tipo assim, se você tiver... Na área que o nível base é 5, seu nível vai tipo por 5. Mas seu dano pra já me tiver uma bosta. Pô, nem sei o que eu tô fazendo comendo de íris e amante daqui. Tá rolando algum evento de... De... Halloween nessa bosta aqui. Tá porra de um portal? Vamos lá. Não, não, não. Não, 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 não. Se eu não um portal aqui pra não entrar com um ataque. Então, você está porquê. Meu carinho tá muito feio Você vai ganhando a pôr dos equipamentos Tá mudando a roupa, uma bosta Meu bicho é Darkness, só que se não Eu tô full branco Ele é Darkness, mas ele não queria ser Porque ele é todo brancão Ai meu Deus Mas é um Dark, não tem preto preto não Que isso cara ai Tô apanhando um bicho aqui Tô pensando com você mexendo um personagem Tô apanhando aqui Eu matei Oh louco Tô achando que eu vou jogar na conta da Juliana A Juliana joga esse jogo Ah vê que em casa ia criar uma conta de zoeira Só pra ficar mais equilibrado Senão vai ficar... Eu não tenho... 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 Eu tenho um pet agora aqui Finalmente eu consegui equipar meu pet Eu comprei esse filho da puta Tem um tempão Eu não consegui usar ele não Agora eu consigo usar ele A Blood Legion Soldier Um Ash Qual essa... Legião ai? Legião? É... Tem uma... É o Blood Legion Soldier Que é tipo uma espada vermelha Branca no fundo vermelho A Ash Legion Soldier Que é tipo uma estrela e uma engrenagem Iron... Acho que o meu não é essa porra É isso não É... Especialmente Eu não sei porra Mas vai ser uma virgente F*** Mas o meu cara tá feio viu? F*** M*** Mano O cara ta feio viu? F*** Ixi feio F*** 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 Esse nome precisa ser Ah tá Meu nome vai ser Eita Ah, só o primeiro pode ser maiúsculo Ah, vai Ah, tá rolando evento Tem isso que eu tô apanhando a doidada aqui Tá vendo que eu tô tomando umas porradas do nada Deixa eu fechar em cima Sai de mim, ouço Eu sou uma arma de genuíno Pulei Tá rolando um eventinho aqui Furry of Death Eu nem sei esse jogo que você trata É tipo um MMORPG também É um MMORPG O Brasil perdeu ou ganhou Que ganhou Virou o jogo 3-1 Tá perdendo 1x0 o intervalo Teve um pênalti Mano, não vi nada Nem sabia o que era Meu pai que tava vendo aqui É só Pronto, mano Pegou um bonde já dando Boa Lace Tá rolando um critzinho Petsinho Não, petsinho Não, petsinho não pulou já Tô literalmente andando aqui Over here, soldier Opções Línguas Não tem inglês mesmo Não, inglês Não tem português, não Preciso ver outra coisa É... Tipo Grave Missão completa É o doido desse jogo Geralmente Sempre brotam as missões aleatórias No mapa de fraga Tipo assim Uns mini-boss spawnam do nada Temrelas Em umP Caraca Hum Aí Você tá jogando com o K sme Ninguém sei que que é esse É o bichinho lá? O humano? Esse estranho? Esse é raça. Esse é raça. O raça é o... É o quê? É tipo, arqueiro... Guerreiro... Não tenho certeza, mas eu acho que eu sou um guerreiro. Sou um que me chama, é... É um guerreiro. Isso. Eu sou um assassino. Tem uns bichinhos aqui querendo me matar já. Eu sou 20 vezes maior que ele. Aí você já entrou no jogo? Já, mano. Então peraí, só terminar o evento aqui. Tô só terminando de matar agora a puta dos miniboss aqui. Aí a gente já tinha de sonho. Como que você faz pra golpear? Um. Um é ataque... Aperta um. Pô, mas você tem que apertar um. Você não aperta, ele bate também, né? Puta, aqui. Bate uns bichinhos aqui. Não sei se é bot isso. Não é possível. O quê? Ah, não. Inimigo é bicho vermelho ou... Amarelo. Ué, tem uns bichos brancos pequenininhos aqui. Você tá em qual lugar do mapa? Sei lá, rápido. Aperta aí. Eu tô... Em Ascalon. Entre Ascalon e... Deldrymore Front. Tem um copo... Eu vou olhar onde esse bodeu aqui. Tô batendo 5% ao mesmo tempo. Tem que parar aí. Pensei que tava rolando evento porque tá galera aqui. Tem ninguém essa bagaça. Aí. Sai do... Tem como despedir. Deixa eu ver aqui. Lato, você tá... Você tá onde? Qual que é o seu nome do personagem? Seu nome do jogo? Tá. chama Alucard. Como? Alucard. Tudo junto? Alucard? Davi? Davi aqui. Mano, Alucard não deu não. Alucard. Abre sim. Davi. Offline. Não, peraí. Progressou no amigo, é o que tá aí? Chablusco. Mas é tudo espaçado. O X, espaço A, espaço B, espaço L. É porque era só você que podia ficar em letra maiúscula. Vamos ver se chegou aí. Ah, KickHunter, porra, é seu nome, você nem sabe seu nome. Ah tá, então eu errei o nome. Agora você tá na minha parte aí. Ah tá, mas agora apareceu Alucard 5, 6, sei lá o que. Tá, apareceu você no cantinho aqui, aí. Ah, é onde você tá no mapa, é onde eu tô no mapa. Calma que eu tô só terminando de bater em 500 trilhões de bichos. Dependendo da região que você tá, você não pode abrir o mapa não, se você morre. Tá, você apareceu aqui pra mim também. Agora, como é que a gente chega onde tá o outro? Eu tô caçando onde você tá aqui no rios aqui, eu não sei. Mas eu tô bem no centro do mapa. Não, mais pro lado direito. Tá vendo essa colina branca aí? É tipo uma colina branca. Um mapa, mas parte branca do... Ah, você tá. Shiver, Shiver Peaks Mountain. Isso? Hã? É, parte branca é isso. Sabe onde tá escrito? Shiver Peaks Mountain, aí do lado tem Ascalon? Aham. Dá um zoom no Ascalon. Ascalon pra mim, Ascalon pra mim, acho que não apareça. Ah, tá. Mas o Shiver Peaks Mountain, dá um zoom. É, eu tô no lado direito ali, mano. Ah, vou morrer enquanto eu te acho aqui, peraí. Você deve tá mais pra cima. É porque eu nunca fui nessa região do mapa. Mas então, peraí, deixa eu tentar fazer um... Como é que eu chego no segundo lugar? Voltar. Vou tentar te dissonar aqui. Eu ando igual um cachorro, mano. clutch, Forte... Locar o Foer of the Dead. Espeta...arenta... Ah, tá falando que eu já... Ah, porra, chegou um bosta batendo aqui. Ai, Lucila, tô morrendo. Peraí Miniboy, momento crítico. Deixa eu meter o pé desse trem aqui, meu Deus do céu. Ah, que lugares pra onde? Level 1 a 15, tá. Por que eu tô em combate, em combate eu não posso deixar a área. Ah, porra, mas é muito ruim você tem que ficar apertando 1 pra... Não, mas se ele apertar 1 ele bate também. Não, então, ele seguiu ruim, você tem que ficar apertando 1 pra fazer alguma coisa. Pra que serve o mouse no jogo, na real? Não serve pra nada o mouse. Você direciona o bicho. Não, você pode fazer isso muito bem pelo... Ah tá, com o botão direito, mas é, tá. Não, para, para. Eu não consegui, não tô precisando sair do lugar aqui. Peraí Miniboy, eu tô preso. Peraí Miniboy. Achei! Sai, cataputa! Putar uma galera, ó um fire aqui, né. Aqui, beleza. Pega o outro, deixa eu ver qual que é o lugar mais perto que eu tenho dele, pronto, tô perto um, nós vamos segurar agora, você tá do de 15 a 25 também, oi, não tem tipo de conta, incendi-me, bloqueio, remover amigo, não, não quero remover, eu quero tentar chegar no amigo mesmo, Mas o amigo tá na casa do caralho Ovinboi, vamos marcar de encontro aqui então, ele dá um zoom out aí Tá vendo ali a gente tá, tira e a surfez, vou encontrar lá, marca com o mouse em cima do lado tira Nunca fui lá não, não sei o que é Como que, tem como você marcar tipo, no mapa aqui pra... Tipo assim, eu me marcar? Não, tipo marcar, fazer um ponto no mapa não Só marca o botão à esquerda Então, mas pra mim não deu nada Não apareceu uma estrelinha em cima não? Não Não, não deu nada Quando você clica uma vez, não? Não Aparece a mão Ah não É, o botão direito e esquerdo Não, o meu apareceu, eu dei um clique e apareceu Mas de vezes quando andavam uns bugs não aparecia não Tá, é só seguir, vai na raça Pro outro lado vai reto Isso Pra lá Isso, tem que se atrasar essa montanha aqui É, mas acho que amanhã a gente chega Porque o bicho anda muito devagar, cara, não sei se é normal isso Normal... Ah, eu consigo teleportar por parte... Ah não, teleportar Aí eu já andei metade do mapa, tô chegando Agora como é que eu saio daqui pra ele pra cima? Vem, o Ford com certeza a gente vai morrer ali Ah, eu vou morrer porque, né? Eu sou um nube Eita Aliás, olha o bicho forte Ih, mano Você está saindo da área de tutorial Retorne para tutorial ou você será transportado de volta Ah, então Você me tem que... Tem que terminar o tutorial Ah Então eu vou indo até o ser Um dia eu chego Gameplay do dia Encontrar o Vinnie Boy Ah, do dia Cadê esse pitch? Ah, tá, eu tenho que falar com o meu cara aqui Você tem atenção pra mim Tá, eu tenho que falar com o meu cara aqui E eu tenho que falar com o meu cara aqui Ah Ou eu tenho que falar com o seu cara aqui Valeu, é que eu tenho que falar com o meu cara aqui Ah Ah Apenas em tempo, soldado. Tente em frente. Tente em campo. Ei, por aqui. Tem que lembrar de pegar os... Pegar as paradinhas. Pronto, já matei 10 caras. Fruita da morte. É você, tem que falar com você? Caralho, tá rolando muito evento onde eu tô. Só que eu não tô comente batendo esses bichos, não. Ah, eu tenho que ir pra região de neve, né? Eu tenho que ir pra você. Peraí. É, eu tô do lado direito da neve, né? Tô no nível 15 a 25 ali, mais ou menos, né? É, eu tô no nível 15 a 25 ali, mais ou menos, né? Não, não. Vou morrer, Vini Boy. Foi bom te conhecer. Pode trair a porra do boss aqui. Sem querer. Tá, beleza. Vou vir aqui, pulei. Falei aqui, pulei. O que tem que seguir? Porra, dois bichos que vocês quebram não é possível, vem, 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 100%, 100% de morte, 100% de morte, 100% de morte, carrega a vida. Isso, Centauro, se matem. Não, se matem, não me matem. É, Vim, vai, morri, não, morri não. Mas eu estou com, tipo, 30 de vírus. Mano, é muito ruim, sério. Ah? Ah. Isso se derente com sava. Eu vou morrer com certeza. É muito ruim você ser nível baixo passando por um zone de nível alto. É, vou descobrir isso aqui. Você vai lá, eu vou estar lá atrás. E faz muita diferença, eu estou apanhando feio e gostando de passar pelos bichos de nível 27. Eu sou nível tipo 22, estou apanhando pelos bichos de 27. Tem que ser 5 níveis. Deixa eu tentar pegar o save point ali. Estou usando milhões de habilidades a manter. O novo evento foi perto. Nós vamos atingir o Baron tão forte que ele vai levar semanas para reaparecer. O novo evento foi perto. O novo evento foi perto. É um circulozinho, né? Laranja. Apreta uma mensagem, me dá tanto. Carola. Foi um circulozinho laranja onde estava rolando o evento. Tem uns caras aqui comigo? Não sei se é bot ou se é... Uns carinha com nicknames verde? Não. Se tiver... É, os caras... Depende, tem uns que é player, tem uns que é... É... bot. Cadê o save point? Mais um save point. É, eu acho que eu vou aumentar meu mapa. Mas pra mim, pra mim, assim, onde eu tô aqui... Eita! Eita! Sou um gigante aqui. Embarra de... Maté de alguma forma. Eu sou um guerreiro, né? Eu sou um guerreiro, né? Eu sou um guerreiro, né? Eu não posso lembrar aquele dia. Eu sou um guerreiro de mentirrelo, assim, hein? Nós temos que quebrar aqui. Eu sou um guerreiro, né? 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 Mas onde eu tô aqui, né? Tipo, na minha guilda, não? Tipo, se você vir aqui, você não vai estar cheio de inimigos, né? Não, tem acidez segura-se. Tipo assim, é só onde você nasce que é sua raça, Fraga, mas... Como assim? O bicho é neutro, tá vindo pra bater em mim? O bicho é... O cara falou, pesa fácil. Não me vê, não me vê, não me vê, por favor, não me vê, não me vê. Mas... Vai, 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 vai ali. Quando você é alto, você é alto! Level up! Vai pegar o que é mais difícil pra chegar ali pro território. Podia ter que comprar a calma com os palhinhos aqui, o Sibério, o Sibério, o Sibério. O Sibério está para encarar cada soldador para fazer o seu ou a sua parte. Hey, venha falar comigo. O que está acontecendo? O negócio é esse. Conseguir ativar uns pets loucos. Nossa, por que vale? Vou morrer. Mano, não é possível. Eu tomei um hit do bicho. Eu tenho, tipo, 1400 de vida. Ele arrancou metade da minha vida. Ok, ok. Você tem que fazer tudo por aqui? Ah, eu preciso chegar na vila. Você parou de deixar essas cães escapar e vamos falar. Ahn? Por que você tá falando, doidão? Hum? O doidão aqui falando sozinho. Ahn? Víde de deixar nada. Véi, esse jogo é foda. Por que quando você tá correndo a pé, passa um doidão voando num dragão. Pro nada. Galera, esse jogo é muito desumilde. Não podre. Mas se eu morrer pelo menos eu consigo voltar. A gente vai ver como eu vou chegar em você. O que passa a derrota toda aqui? Opa. Opa. Começou pra ver. Mano, até a Váquia é mais forte que eu, puta merda. A Váquia é nível 30. Ganhei um XP aqui na cagada, passei perto de onde tava rolando evento, a galera terminou o evento, eu ganhei os negócios, se bem que eles é inútil, eles falhavam no evento. Tô chegando, vim embora. Que? Tô chegando. Mano, tem que fazer alguma coisa aqui que eu nem sei o que tem que fazer. Respirações de lore, perguntas, blá blá blá. Mas, não tem nada aqui, porra. Tentar chegar, né? Tentar vim por lá de carro, velho. O que está na sua mão? Vamos lá galera, eu não vou participar desse evento, boa sorte. Fudei, eu fudei, eu fudei, eu... Dê-me-me-o, rapaz. Não quero lutar com a sua voz, eu não tenho força pra lutar com a sua voz, eu não tenho força pra lutar com a sua voz. Ai... Deixa eu fugir. Espera aqui o cristal da câmera. Mano, mas não é possível que não tenha como a gente teleportar um pro outro ou coisa do tipo. Como é que está acontecendo? Eu... Eu... E aí ainda acabei o efeito menor que tá fazendo a frente que eu bicho, caralho. Caralho! Não, obrigado. Vamos cantar com os bichinhos e os restos de 26 e 29. Uau! Answer a lot of questions to drown a challenge from legion from a duel Eu não consigo pôr a montanha Tão meia hora tentando descobrir como que eu conto uma montanha aqui Eu expliquei que não é platicar Coloquei a força, não os deus falsos Ok Você consegue sair da área ou ainda não? Mano, eu tenho que fazer alguma coisa aqui que eu não faço a menor ideia do que é Ajude Torona com seu... E? Level up Tá nível 3 agora É, tá quase chegando 4, pessoal Ah não, tô não É, tá quase chegando É, tá quase chegando Se eu ficar preso aqui eu vou ficar puco Vim embora Acho que eu estou adentrando no seu território Falou Falou Tá, acho que eu tenho que guardar esses negocinho Cê tá onde mais ou menos? Tô do lado de um... Curral aqui Cê tem uma cidade chamada... Snowblin? Snowblind? Pickers? Com isso Tô com isso Tô com isso Tô com isso Tô com isso Pelo menos não Na área de bicho mais forte Como é que é? Procurei Snowblind É no cantinho esquerdo do seu mapa Mas é tipo uma região ou uma cidade? É uma cidadezinha Ah, mano, só tem disponíveis... Regiões, no caso. Cidades só onde eu tô... Bem aqui Eu tô no Black Citadel 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 Pra ver se eu consigo ver isso Fica em Ascalon Você tá bem no meio do mapa Deixa eu mandar uma foto pra você ver Vai pra você descobrir como que eu vou Peraí Mandou? Nossa, você tá do outro canto do mapa, eu tô no canto esquerdo, você tá no canto direito Tô chegando aí Você já saiu dessa zona Não, porra Nasceu aqui? Você nasceu em Ascalon? Foi, porra Ah, você tá prestando o mapa aqui sim, porra Tá, Bruce, qual a ponta azul aqui, ó Ah, você aqui? Que fofinho Fica aí, fica aí Fica aí, não mexe Você vai ver Você vai ver que eu vou brotar do seu lado aí Não exatamente do seu lado, mas bem perto Viagem cara essa pra chegar aí, né Você precisa apagar? Não precisa Aí, ó Tô indo ao seu encontro, vim boy Cadê ele? Tô vendo o pontinho azul, mas não tô te vendo ainda Chablusco, olha ele aí Ah, você chegou Caraca, você é muito pequeno Caraca, que bichinha Olha o meu bichinho ali, ó Olha o meu bichinho ali, ó Isso aqui? É, isso aqui É, isso aqui Vamo fazer a missão do bichinho ali, ó Peraí, eu tô numa missão, eu acho Qual que é a sua missão? Defeita Flame Legião E... Desativi-se para... Ah, eu também tô conhecido Caraca na armadura de todos os custos Traga-os de volta Beleza Vamo matar, ó Vamo cair num porrado Com os bichos aqui, ó Não sei o que tem que fazer Aqui, ó Mata esses bichos aqui, ó Olha os Flame Legião aqui Ó, ah, esse tá invulnerável Vai rolar um evento aqui, ó Chega aí, ó Evento é bom pra ganhar experiência Peraí, não é você Hã? Chega aqui, ó Tá vendo não tem esse círculo aqui? Isso é muito pequeno, cara Tem que... Peraí Ah Aí, ó Vamo matar geral que eu implate cá Dê-me um reporte Aí, ó Trotou um aqui, ó Morreu Aqui, ó Chegando nesse aqui Esse aqui é inimigo? Hã? Tudo isso aqui é inimigo Ih Tudo isso aqui é inimigo Eu meti um trem aqui Cê vai ver Vários fumacinhos Deu sumindo e aparecendo do lado Nós tem que matar mais três grupinhos desse aí Cê tava chegando aí Tá fora do alcance Tá fora do alcance Tá fora do alcance Aí, ó Cê tá... Fide E tá muito fácil Só mais um Cê tá vasculhando os corpos Não Não Vai completar Fazer os eventos ao jeito mais rápido, chupar nesse também Susto, cara Ó Pô, essa capinha minha é muito feia Puta merda Aí, já completou a missão do doidão aqui, ó Ah, já? Eu completei Pra minha barrinha Apareceu... Apareceu negócio pra você ali Do lado... Com o cogumelo Ah, sim Apareceu Ah, sim Apareceu Aceitei Aceitou? Aceitei Então vamos ser teleportado pra algum canto aí Como é que é? Então vamos ser teleportado pra fazer alguma missão aqui Ou então é porque tinha pouco jogador perto de algum lugar Beleza Porque tinha pouco jogador naquela época Servido ou alguma coisa assim Aí a missão desse teleporte Aí a gente ganhou um negócio de 10 minutos Move mais rápido Vamo fazer as missãozinha do mapa Que ó, vamo pra cá Não sei pra ser que grande eu marco ou não Deixa eu ver Marquei em algum lugar Ah tá Marquei em algum lugar Marquei em algum lugar Tipo... Best village Orcs Burkets Uhum Uhum Let's bora Vamo matar esses Burkets no caminho Tá rolando eventinho Vai Pode sair Ah Tá vindo ali porque o bichinho não... A minha missão teoricamente não acabou então não Então vou... Vamo preparar aqui ó Tipo... Aumentou um pouquinho mas não sei que tem que fazer Tem que derrotar né Flamelit Tem que... Tem que... Tem que desativar uns bichinho aqui Tem que desativar uns bichinho aqui Tá rolando a nossa trava ali E... Gente... Olha como ele vai com os pão de uma arma O que você fez? Ele não enxerga. O que você fez? Botei um triquinho aqui só pra acabar Aí, mata esses bichos aí Tá batendo? Olha que eu não posso bater não, se eu atirei ele é morto Pô, minha outra porra não Que? Subiu não? Não Então a gente saiu da área, tá vendo que não tá parecendo nada? Tá sem a barrinha de progresso, não tá? Não, a barrinha de progresso tá aí, mas... Ah, pronto, foi Eu tinha que ativar esses trem no chão Level up O jogo tá dando uma stravade, não sei se é par da internet O senhor também tá? Não Na internet Tô com delayzinho Tô cheio de trem que não serve pra mim Choque esse cara do coração Ele vai liberar, ele vai ver um comerciante pra você Rapaz É, achei que ele tá vendendo, achei que ele tá vendendo de boa Você tem uma pergunta Tá, comprei um badge aqui, eu nem sei pra que ser isso O quê? Um badge Então ali sim apareceu, pra impressionar uma coisa Então vou lá pro treco Esse portal aqui Veja, me diga É que? Trouble Vamos ver o que que é Abre a porta pro mágico labirinto E abrir Eita Tem um universo ali, mano Deve ser algum evento Embora o interesse tá doce Era pra cá que nós íamos, não me erram pra cá Eu não consigo entrar, né? Que que eu pareço que eu consigo entrar? Open door Ah, foi Espera Pera, não pode ficar Portal Esse aí vai pro outro lado aí, vai Mad King's Labyrinth O que que tem? O que que tem? O que 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 tem que falar com cara da abóbora aqui? Estou interessado em uma corrida O que? Esse aqui é uns eventinhos, tenta fazer, aperta para participar da corrida Onde? Tem um cara com cabeça de aboba Um milhão Deve ser um cara Assim que eu não sei Eu coloquei o errado Acho que eu coloquei o errado Nesse mapa alternativo aqui nós somos nível 80 Hã? Nesse mapa alternativo aqui nós somos nível 80 Não, eu ando o negócio aqui Rolando no mapa Madness, nem sei que porra é essa Madsking runaway weakbomb Cê clicou pra ele na corridinha que aí tem 3 tempos, não é? Tem cada um dos 3 tempos Mano, eu não tô vendo nada Tô vendo Eu tinha que vir aqui, é isso? Nossa, tinha que fazer a corrida aí Ah, agora eu que entendi a corrida Tem uns aros, você tem que passar por aí Ah, eu tava vendo uns waypoints, eu pensei que fosse Eu vi uns fantasmas na verdade, eu pensei que fosse os waypoints Tem um tempo Beleza, o cara do meu lado aqui passou com um tiro, viu? É, a galera das montaria Beleza Impossível Só que tem vários tipos de corrida, tem uma corrida Que ela é tipo assim, a corrida teoricamente é muito oficial na parada Aí tem uma corrida, que é a corrida meio que lelele Vou tentar fazer isso aqui de novo Esse aqui é só eventinho tipo, é coisa boba Só pra ganhar 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 itens Itens Qual a porra, já estouraram a porra do meu coelho há uns 3 vezes Paulo, você passou ali, você viu? Você nem reparou o que eu passei por você Não, nem aqui, mano Você é muito pequeno pro meu mundo Não, eu tô em cima de um coelho, porra Ah, então talvez eu tenha visto Então eu saio no chão, porra Não, umas bolas, amigo Acho que isso é pra pular mais alto Não entendi isso também, não Mano, não acaba não, porra Eu tô caçando essa aqui na cabra Que eu não achei até agora Eu tô andando tanto de ciclo aqui, não ajuda, porra Porra, eu fiz com 1 minuto e 12 Fiz 2 baús Peguei muitos baús Deixa eu ver os baús aqui E aí, fodeu, acabou o espaço ambiental Acabou o espaço ambiental Vai acabar em 10 segundos Deixa eu ver Pô, impossível, eu tô meando aqui Aí vem o bar, eu confio Não, acabou o... Closes, pronto Tem uma outra... Eu tô vendo em duas corridas, eu acho Não, pera Não, pera O Ray Zero e... Acho que vai ter outra aqui Ah, não, esse aqui é que vai... Olha, eu viro uma gárgula, que doido Vai aqui, eu Não sei como é que eu viro esse bicho, não Que viagem Isso é algum item de evento Beleza, eu ganhei uns papéis Vou pegar um papéis Ainda que ele me banhe Aí, ó, essa aqui é a corrida oficial Pra começar daqui, essa aqui que é a coisa mesmo A gente tem que tentar aí Clica pra participar dele e aluga um bicho Como que faz isso? Aqui, ó Chega aqui, ó Mas tem que entender que até eu te achar... Ah, tá Como é que eu desligo o bicho? Aqui, ó Cadê você? Tchau, Blusco, cheguei Ele é da puta Você me botou no bicho? Não, porra Você conversou com o cara do caranguejo aqui? Não Tem que falar com ele aqui? Tem Ah, esse é o correndo Aqui, ó Não, esse aqui, ó Onde que eu tô aqui, ó Ah, tá Fala com ele É Tá, pronto Aí, aceita aí Aí, aperta um Normalmente é um Aí, boa, pô Agora tem que ir lá pra área da corrida Cheguei Eu tô no bicho já? Não Já Tá, pô Aí, ó Você sai o dedo Não, porra Não sai não Ah, apertei Aperta um Aí, agora vem pra dar corrida Aqui Nossa Dica, não aperta o C nem V Porra Aperta o C Durante a corrida? Como que é? Não, pode ser Agora é só pra você testar Não, não é nada Tá, aperta o V Não, porra Agora eu vou pra cá Se eu desce Você vai matar Coisa, coisa Eu sei Eu sei O bicho não freia, mano Bora, bora, bora Ai Olha esse miniboy Passando direito Eu não sabia Como que eu vou lá em cima Não sei E essa é a parte Ah, eu saí do bicho Apertei X Só você apertar um Que você volta pra ele Não, não foi não, mano Como é que sobra essa bagaça, mano? Meu bichinho lá Tava lá embaixo Sumiu Por fora que eu não sei Voar nesses Pô Nesses bichos, não Mas é, meu Um Voltou pra minha espada Ah, você que me cancelou o bicho É Toma Como é que passa Essa bodega aqui Como é que sobe Isso aqui Beleza A gente vai conseguir Terminar a corrida Ah, você tá junto Comigo aqui No bom Beleza Dois boas sal Não consegue subir No trem Como é que sobra Essa porra Olha lá Mano, como é que eu saiba Dessa espuma Pode deixar o que é isso Tem um negócio que é mal explicado Você voltou lá atrás É, eu quero ver se ele consegue me dar uma coisinha Um bicho aqui Pronto, me deu um bicho aqui Foda Deixa eu pensar Como é que eu vou fazer Pra passar naquele ponto Ninguém terminou a corrida ainda não Eu vou fazer uma cera Ah, é cinco segundos Ah Passou, passou Não Eu tô aqui dentro da caça Passou por outro brother Beleza Eu não consigo Descubri essa minha Peraí Peraí Como é que sobra esse trem Nossa, o cara acabou Primeiro Será que não tem como a gente ignorar esse ponto não Você tentou O próximo ponto também está em cima de uma caça Você vê da corrida que está muito falhada Nossa, não sabemos aos bichos ali Ah, não pode apertar a X O que é que você cancela o bicho Quando aperta espaço o meu bicho some e depois aparece de novo É tipo o teletransporte, mas não adianta porra, porque ele não vai mais ontem É Eu peguei o mesmo que você pegou O que você deu até acho que é muito legal Beleza Beleza Tá, então se eu apoio, vamos esse louco Participar da corrida alterna Vai, vai na corrida alterna Ele vai Cara É o cara besta de abóbora Essa aqui é a alterna, porra, não Olha, eu peguei Ah, peguei bosta Toma Peguei Ah, eu peguei Dispensei Porra que você subiu ali Eu não subi Peguei um coelho aqui E o coelho me pulou lá Deixa eu capar porra do coelho ali também Nossa, tem um minuto pra acabar esse trem Depois a gente pegar as recompensas Beleza Ainda não consigo Vou guardar aqui agora Caralho, coelho Filha da puta Você é tudo alto Ah, descobri como é que faz Segura o V Com o coelho Aperta V e segura E pior que não é só a gente que é boa sal não Fica lá Só duas pessoas completas na corrida Ah, não vai dar tempo Sim Tô chegando Ah, tem duas voltas Tem duas voltas Ah São duas voltas Mas acabou já o tempo Tem que esperar a próxima Agora eu sei como é que essa porra funciona Ah, mas ainda tô participando na corrida Graças a mim Uhul Completei Ganhei um pauzinho aqui Você aprendeu agora como é que funciona também Sim, né Graças a mim Você registrou na corrida já Aqui já Então falta daqui um minuto que começa a corrida É, chega esse aqui de pular alto Nossa, pulou juntinho Parar de solar dele Ué, eu fui mais alto Eu fui mais alto Ah, foi Ah, segura É porque eu também não tô Rapidinho Ah, tá Um, dois, três e Ah Ah, bosta E o Brow ali não vai conseguir pular lá não Será? Se bem que o Brow é nível 337 Eu acho que é nível dele Não sei Que Brow você tá falando? Tem um cara do nosso lado aí Ah Você vai lá pro Brow Ah, esse é o nível da pessoa Você tá nível 80? E eu tô nível qual? 80 também Nós estamos nível provisório É por causa do Do mundo aqui Não Preparado, irmão? Não Beleza 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 Porra Porra Que pulminado do caralho Porra Eu passo o trem longe Porra É, não adiantou pular a pássaro Oh Oh, bosta Travei Green boy on fire ali, ó Ai, perdi Eu quero te Os senhores Des Sha' Desviath their boss, não tá? Também não hein?, Mas que dois Sra'bo Tuve Não se Não porra measuring Bernie themeiros E tu velha 12 12 12 13 13 13 14 13 14 15 15 Por foda se um encosta e salde o bicho de todo o mundo Você reparou isso? Ah, então Aí só não estoura logo O Ply que passou longe, né? Aí você vai lá e faz isso Ah, esse vini boy vai ser a primeira competição da vossa Quero aí, viado Tô na hora, viado Oh, meu bicho descontrola até a hora, véi Ah, que isso? Finalmente Véi, negócio bugou Oh, internet do cão Fiquei pra trás Foi internet, sim Vai Fiquei meia hora e cá, tô na azia Eles tão nem te vendo, mãe Mas nem foi aquela correria de plaus também Podia ter pegado o lobo, o lobo ia ver lá Em algum lugar deve falar, né? Como que é a corrida O que? Tipo, a corrida de velocidade, corrida de pulo, corrida de abóbora, sei lá Corridinha desgramar, essa aqui Tem que parar, hein? Foi? Eu não sei não estourar a boba Eu não sei você, Rafa, mas eu terminei Ganhei ainda Não sei onde você recebe isso No canto Vem, é sempre esse lugar aqui da corrida O meu bicho dá uma bugada Ah, tem um... Ah, esse aqui é recompensas? Ah, tá Tudo recompensa Você vai ocupar o 5 nível, então Tem um tanto estranho aqui Ah, eu fui o segundo O outro cara deve ter desistido, falou, não É muito... É muito nível ruim aqui Nós tem que caçar esse brother aqui, cadê, ó É esse aqui, ó Cheguei Marquei Go into Madness Prontos Não foi porra, não Esse aqui, ó Pô, será que é a mesma corrida? Esse time trial aqui? Essa abóbora aqui? É Aham Eu acho que eu fiz ele uma vez I'm going for speed Tá, mas... Caralho, essa corrida é muito grande, véi Já começou, já, véi Não, a que tá rolando ali é aquela outra A que tá com uma contagem agressiva Tá, mas como que eu faço pra... Se aperta o play, na hora que você apertar o play, já vai tá rolando Não, eu quero um bicho, porra Um rap Passa Tem que pegar ele com alguém aí... Poisá Eu dei mole, eu tô com um coelho ainda O coelho aqui vai ser muito devagar pra fazer esse coelho Esstima O bom mesmo é que É aquela bolinha ou... O... O... O lobo O lobo é o cara que tá tratando Esse... ... Sipá, deu Completei Uh-ú Até completei por... Ah, mas vai começar aquela corrida de novo, hein? Não, mas essa aqui, você vai nela ou não, né? Vamos, hein? Vamos ver se vai ser aquela de pular ou se vai ser a mesma. Mas tem aquela outra lá, porra. Tempo limite, dois minutos e trinta e sete. Não, mas a próxima é, tipo, essa que tá rolando aí no meio, a big corrida, que é competição contra todo mundo. Essas aqui é, tipo, você contra você. Essa tá em trial aí, no caso. Ah, tá. É só ver que esse cara pica tá andando. Aham. Tá tudo de novo. Mas eu acho que é, mano. Quando eu fui... A gente foi selecionar pra vir nessa... Essa corrida eu tinha uma garra. Ela falou, porra, garra... É bicho pica. Então, bicho pica. Vamos, amor. Porra, por que que ele não pode ser o bicho pica? Tadinho. Por que ele não tem garra? Tá garrinha. Não é mini garra. Não é garrinha. Não é mini garra. Ih. Olha esse mini boy. Aperta esse mini boy rapidão. Só pra que aconteça. Ih. Ah. Eu não tô na corrida. 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 Eu também não. Não, mas dá pra começar ela. Não dá não, tem que pedir o cara pra participar. Foi todo mundo? Você saiu antes da hora também. Eu perdeu pra ver sem querer. Eu também. Mas conversa com o cara aí. Vai no coma e sei lá o que. Que você consegue entrar na corrida. Qual que é ele? É a nevoa aí. Eu também fui. Fui dar uma desperta ao meio e no rabo também. Não, mas... Mas eu não sei se eu fui tipo de... Não, sem ser na trial. Vai na coma e sei lá o que. Não, sim. Então, mas eu falo assim. Eu não sei se eu fui na inocência ou sei lá. Eu fui na maldade mesmo. Só que eu tomei pra dentro. Eu fui pra apertar o V aqui na hora que começar que eu vou ganhar uns segundinhos a mais. Não, não fui não. Não, não fui para o V. Tive a veiu. Tem que ter que avantá a luz do G. Um. Um. Tive a view. Tive a vantagem de luz do G. Você entrou na corrida de novo ou não? Eu estou na corrida aqui, não sei se é a mesma que você está. Não, a corrida está dando milhões de voltas. Mano, não sei. Recha a linha final. É isso mesmo. Eu estou na segunda volta dela. Ah tá, mas reach the finish line não quer dizer nada. Ah, não quer dizer. Tem algum tempo correndo em cima? Ou só tem essa corrida aparecendo por você na barra do direito aí? Tem. Tem que ser. 3,44. 3,40. Sem ser esse tempo, tem algum outro tempo? Não. Então você está na corrida grande mesmo. Ah, tem uma segunda volta agora. Essa aqui é uma corrida para se fazer de bichinho que rola. E aí? A abóbora me pegou. É a terceira volta. Ah, mentira, eu tô não. Esse é tão forte se eu der só uma volta, eu não sei. A segunda volta é uma tempão já. Eu também tô. Pensava que eu tava descendo, não tô não. É só... É três voltas? Como tá? Por isso que ninguém ganhou ainda, a corrida grande dá fecho. Tô na volta do final. Eu estive passando. No meio ali. Só toca o bicho aí, dá tempo de trocar no meio da corrida. Você fez isso? Não, eu devia ter feito. Pensei só depois que eu passei. Como que é? É a bolinha que tá ali. Não, pera, cara. Troquei de força. Alguém já ganhou. Pô, meu bicho é mais lento que o... Não é não, mano. O outro é bem melhor. Ah, você bem disse que tem... A habilidade especial dele, você anda pra caralho. Verdade. Por outro, você dá um pulinho. Pô, mas você não tem controle nenhum também. Olha os caras que... Ah, pô. Olha você aí, ó. Você não me viu ou não? Eu vi alguém ali, sabia que era você não. Só vi o chá blusco ensinando a bola passando. Ah, teve nem terceira ainda essa barata. Bom. Vou patuar eu aqui agora. Vou ter que dar uma com a tempo. Não, bicho. Meu Deus. Beleza, eu saí do mapa praticamente. Voltei. Porra, não vai dar tempo pra terminar não, mano. Caralho, essa porra é muito ruim, mano. Perdi muito controle. Ah, a abóbora ele quebra. Melhor de controlar é o lobo. Melhor de controlar é o lobo. Meu Deus. Nossa, no finalzinho. Deu tempo? Eu já sei. Uh. Consegui fazer aquela trial lá, ó. Com... Menos de um minuto. Eu não sei se eu consegui passar, mano. Mas... O trem ficou tipo laranja, né? A última bolinha assim. Ficou laranja. E assim, eu acelerei tudo que eu pude ali. Não sei se deu. Ah, deu. Ah, deu ter dado. Ah, então deu. Aí vai rolar outra corrida aqui, ó. 3,5. Tá, obrigado. Como é que eu sei qual que é essa corrida vai ser? A galeta é de coelho agora. Manda o coelho. Cadê o coelho? Aqui embaixo. Aqui, ó. Volta. Pra baixo. Ah, tá do lado o negócio. Não, o coelho também te chama garra, né? Hum? O coelho também te chama garra. Deixa eu não limpar do meu inventário aqui. Deixa eu recortar. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa de correr mais rápido que isso é. Pô, eu tô com uns 500 e efeito ativo aqui. Não sei porque isso é bom, mas tá ativo. Essas estrelas, esse coelho, esse negócio assim. É, então põe uma névoa, uma maçã. Pra mim aparece isso, tá vendo? Tipo, aparece você, no caso. No seu. Aí começou. Vamos, bora Vinnie Boy, bora Vinnie Boy. Calma, cara. Meu, ele tá muito descontrolado, né? Você está pronto para pôr? Valeu. Beleza. Só nós. Os dois ballpots vão para trás. Eu não consigo passar desse negocinho. Aí, peguei. Você não precisa cair em cima dele, não. Só passar em cima dele. Mas eu caí. E ele que vale. Talvez eu não tinha passado aqui em cima, não. Eu peguei, mas não. Pode ir pra baixo. Mas é legal que todo mundo vai, menos os ballpots, não. Eu tinha que ir pra trás dessa bosta. Esse cara tá lá na frente. Nossa, tá um que atrás aí. Ah, relaxa. Poxa. Eu não gastei um centavo nesse jogo. Pergunte pra eles quantos gastaram. Mano, o único bicho que eu consegui controlar, tipo, com eficiência, foi o... Você não pegou também, não. Não. Só... Tem que pular. É. Os dois bobão, véi. Foi pular, vá. Pode dar só um pulinho, Leleiro. Quem vai contar? É. Não, relaxa que vai dar certo. Ai. Véi, toda hora eu entro nessa casa de pulo ali, posto. Não, agarrei muito eletrônico. Não, agarrei muito eletrônico. Meu Deus. Eu sou um péssimo corredor de coelho. Final lap. Jogar o New Watch depois. Mas eu pausei a instalação, toma Eu nem vi que os caras tinham acabado já Eu nem vi que os caras tinham acabado O dedo doja com isso Mano cansei de correr Vamos nessa porrada na galera Minha trave ta cheia Fudeu Ah vou destruir essa bolsa aqui Vamos sair aqui Vamos pro portal ali de abóbora Sim Você saiu também do portal ou não? Você saiu também do portal ou não? Você saiu no portal e não viaja Na porta do mapa Oh tem umas paradas aqui Vou cometer um suicídio Vou pular lá embaixo É foi suicídio real Não pule Indique de ouro Tem que achar outros meios de descer Ah achei Portal Tá E aqui o que faz agora? Tá vendo que tem tipo um portal ai? Vai voltar no ondula Não 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 Um portal portal Recito portal Não É tipo uma bolinha no chão Mad skin Ah tá sim Aí você mudou de mapa né? Tá Fui Aí cheguei onde que eu to Vem pra Aí cheguei Vamo Vamo sentar o palas Nas bombas aqui Deve Tá rolando uns eventinhos aqui Nossa tem que matar esses Nossa o trem aqui é 80 Na verdade é 80 Mas nós tamo como level 80 também Então Tá todo desbalanceado não Ah tá Tinha ficado preso aqui Eu tenho que Eu tinha que achar um lugar Pra vender meus itens Vou Vou ali dentro primeiro Cheguei aqui Niboy abandonou Galera tá pra cá Todo mundo matando lá de cá O Niboy vai pro outro lado Aí houve um inimigo aqui Houve um aqui O cara é um lobo solitário O cara é um lobo solitário Aí cheguei algum cara aqui Mano olha esses bichos aqui Eita pariu Eita Eita Ah É Uns bicho elemental Tem que subir aqui Lissa confusão Anonymous Anonymous Chablau aí Valeu Beleza Tô tomando porrada aí Eita I Eu já achava um lugar Que dá pra mim vender coisas Vamos procurar cidade Tem um ponto de Tem um ponto de safe ali Tem um ponto de safe ali Pra salvar Salvar não né Pra voltar Caso você morra Boa noite no animal Obrigado pelo Pelo sub Sub não né Pra se inscrever Valeu Beleza Ih Onde cê tá Tô tentando achar o lugar aqui Vai meu filho Queria ver se eu acho um lugar que dá pra salvar Não pra salvar Pra Geralmente esses mapinhas sempre tem tipo um mini lugar pra cê vender as coisas Ai ó Chega aqui ó Cê tá perto de mim Eu tô vendo um ponto marcado no mapa Não sei se Ah não Tô longe Eu tô vendo o seu ponto Ih vou cair Que isso? Sem adrenalina suficiente Que porra Chega aqui onde que eu tô Tô luta contra um boss Calma cara Preciso de ajuda Eu tô morrendo Vai morre ué Não é pra mim tá lutando por essa porra Beleza Tem um bicho aqui Um cara que pegou aqui Mano tem muito bicho aqui Nossa mas eu perdi muita vida Caralho Isso mano Eu tô perdendo muita vida Eu vou morrer Vou morrer Eu tô envenenado Mano Morri Fight survival Que bom é essa Cê tem que clicar no pontinho pra cê reviver Eu também tô nas últimas aqui Daqui a pouco eu te encontro Ai Tô com chance de eliminar E tá aqui É eu fui derrotado Não tinha um bilhão de inimigos Do nada Minha vida começou a cair Loucamente Eu também tô tomando Vou morrer Morri A flight survival se apertar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Pra mim só tinha um Desviar dos ataques Cê Cê Pra mim só tinha um Vez em quando cê volta As vezes cê só morre mesmo Pra tirar muito bicho de pedra cedo Tá e ai Return to Reapoint Escolhe um É Morri também Bom que eu morri também Marqueu ai Return to Reapoint Ai A gente só salvou um ponto Cê salvou o primeiro ponto Lá em cima Sobrei nada não Só do Mads King lá É É esse mesmo Cadê o seu Só clicar agora Só clicar agora Tá bom Vamo ver se esse cara Tem alguma coisa Pra vender Pra comprar Não Ele tem nada Se não é um inútil mesmo Geralmente sempre tem um Vendedorzinho Pernas do bosta Que que eu vejo ai? Ó Boa Maranha Será que eu não tomo um ataque assim? Vamo ver se esse bicho vai me atacar Vai Sit Tomei dois minutos de dano pra eu Pernas do bicho Porra Vinnie boy Você precisa ir na frente do tio Pernas do bicho 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 Que 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 tô regional Como você tá mexendo no inventário aqui Ó Vamo tentar Eu queria saber como que seu cheiro Tipo num Safe Point Vamo tentar chegar nessa seguir� nesse abobora Ô Oh, você é impenetrable. Eu morri de um jeito bonito, eu não consegui fazer nada. Estou travado também. Ah, não era para o outro lado. Vou morrer. Tem condições nenhuma de ficar aqui. Porra, mas você puxou 500 bichos para você, caralho. Eu não puxei não, eles que vieram atrás de mim. Ah, ajuda aqui. Se vira um ataro, eu tenho 348 de vida. Só ir correndo, quem sabe vai voltar. Morreu, vou te reviver, vou te reviver. Estou invisível, acho que dá tempo. É, deu tempo. Porra, já tomei, que isso? Eu também estou preso, vou morrer. Ai, morri. É, nem vai dar o Fight Survival aqui não, porque... Não vou ficar sozinho, não só não vou ficar morrendo. Morreu também. É. Fight Survival, desisto. Ontem Celeste ou nesta grande Rip je常? 1 e 4. Estou desesperando aqui na boa. Estou desesperando aqui no ponto. Estou desesperando aqui no... Você joga isso todo dia no? Não. Eu entro na torre do horário, eu entro na posição do net, eu quero deixar o medo agora. É certo para eu usar uma grita ou uma monta para o labirinto. Eu vou ficar na abóbora lá, bora. Mas agora vamos junto hein, miniboy. Calmei, eu estou voando agora. Não, pera no portão. Tá vendo que tem uma missãozinha para fazer ali na direita? No Halloween Daily. Peraí, deixa eu ver. Ah, eu já fui lá, mas como que eu fui lá e não morri? Quer ver? Vamos para cá primeiro, você consegue ver aqui onde eu marquei? Aqui ó. Sim, sim. Tem que achar um jeito para a gente ir para ali, para salvar primeiro. Vamos lá, vamos bater. Passando por fora aqui dá um... Não, não sei, passando por fora aqui tem como. Não, mas vamos ganhar um XP aqui né porra. Que XP mano? XP é coisa de atar. Ai, collect school, escuro. Porra, Mumia já respawnou o carai. É, tem como não. Pode que minhas habilidades não acertam esses bosta. O que hã. Bora. Vamo pegar esse maluco aqui ó. Então, toma. Mas não, toma. Ah, vai do. Ai, vini, boy. Esse aqui é o tanque do Teams. Ih, cê tira aí os bichos. Bora. Ai, merda. Tô preso, bate neles, bate neles, bate neles Porra, fui puxado Ai fui puxar de novo Volta pro início aqui ó, traz eles pra cá Puxa eles Ih, me puxaram aqui Eita Eu estou stuck Mano, caralho Esse controle tá bom Você não tem nenhuma passe Nada que os seus efeitos não? Sei lá mano Suas habilidade porra Aparentemente não né Tem uma F1 aqui, o que é isso? Isso é uma habilidade especial Como que eu tinha usado? Porra, deixa eu ir empanhando É, acho que não tem como passar por aqui não Ai, eu tô mandando Pô, puxita Pô, puxita Tô, joga pedra nesse aqui Tô, joga pedra nesse aqui Vai, seu raiva e sua da puta Morri também Carai, velho, esse bicho é difícil Como que a gente chegou lá no meio antes e agora não tá conseguindo? Tinha outras pessoas ajudando? Eu acho que a gente só passou o puxado também. Eu queria dar uma limpa no meu peito também. Pra ajudar no exército. Vamos de novo. Pra você. Tá em cima aqui do quarto, ó. Ó, nós vamos rushar pra abóbora. Tá vendo esse aqui, ó? Time, trial, labirinto... Ah não, esse aqui é uma corrida. Se a gente for pra lá, eu não vou morrer. Vamos tentar chegar aqui, ó. Nessas portas aqui, ó. Tá vendo? Ah, essa laranja... roxa. É, vamos tentar chegar lá, bora. Não, já tomei. Já pega esse aqui, deixa eu juntar não. Não, só vai correndo pro manager. E você nem tá botando o tempo mesmo aqui, ó. Mas você tá lutando o tempo mesmo aqui. Ou, você tá tentando com um outro chat pro jogo. Oh, isso funcionou! O que é isso? Vai aqui, do lado de cá. Nossa senhora, toma do cara! Ih! Toma! Fudeu! A gente já spawnou um boss, simples assim. E agora? Não dá a conta de matar esse esqueleto aqui não? Não, esse esqueleto eu acho que não dá a conta de matar. Eu tô... mantando já. 1.500 de vida. Que bom de ficar encerrado. Eu também tô indo, mano. Aí eu... vou morrer! Morri. Mini boy, socorro! Só me abandone, cara. O cara me abandonou na alta. Tá cheio de inimigo aí, nossa senhora! Tem nem como, não. Só mantenhas longe de mim. Pronto. Vai, 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 aperta F. Ajuda-me, por favor! Boa! Tem gente batendo nos nichos lá. Cuidado! Mano, vamo ver se tem alguém batendo neles ali. Ó, tem um buruado aqui ó. Sai do buruado. Sai do buruado. Ai, ó. O cara tá metendo porrada aqui ó. Eu tô dando um olé no nosso. Sai do Joe aqui ó. Calma cara. É! Eu tô dando um buruado. Vai, mano! Vai! 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 Tem um portal aqui, ó, no meio. Tem, não dá nada. Que já deve ser. Ah, mas tem uma escadinha ali, ó. Bora, vamos pra cima aqui. Ô, bosta, eu tiro. Caralho, eu ganhei 500 mil buffs aqui, você tá vendo? Não, não. Meu de quebra eu fiquei atontuado também, vamos pra cima. Ignora os bichos, ignora os bichos. Corre. Corre. Nossa, que fodeu. Eu tô mancando. Eu também tô. Achei que agora tá safe. Ai, que isso, meu jogo fechou. Ai. Eu gosto de convencer uma mergante. Eu gosto de convencer uma mergante. Eu gosto de convencer uma mergante. Ah, compra esse negócio aqui. É... Leader Bag. Leader Bag. Bye. Comprei uma. Aí equipa ela. Como eu faço isso? Aperta aí e você vai abrir seu inventário. Eu não tô dizendo um pedaço igual assim. Você viu que você tá com uns baúzinhos, né? Tem algumas coisas que dá pra abre tudo quanto é baú. Pra você conseguir clicar, você clica neles. A gente ganhou durante o jogo, na corrida Ah, mas eu abri já Então, mas é ver o que serve pra você, o que não serve pra você E vai vendendo pra esse brother Ah, céu Ah, nem sei o que serve pra mim, o que não serve pra mim Tem algumas coisas que aparecem aí Não sei Mãe, que merda, toda hora eu vejo um bicho diferente Até que nos encontremos de novo É, assim é bom, é, você tá voando Eu não consigo voar mais alto que isso Eu vou, deu 80 minutos separado Tá aí, inútil Tô tentando liberar espaço, inventário É, não tem nada Por que você supõe que os Ancelódias quitaram seus trabalhos de dia depois do círculo? Inventário Os inventários estão tudo cheios já Eu tenho 99 madeiras, agora foi Basic salvage kit Vou comprar você Não, velho, eu tenho muita coisa no cimentário Não, velho, eu tenho muita coisa no cimentário Não, velho Eu tenho muita coisa no cimentário Tá aqui, 35% Aqui Aqui é mais se você vender os trem e comprar as coisas Pô, eu já tinha vindo aqui já Caralho, mano Caralho 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 Achei um item mó bom Caralho Minha sorte aumentando pra caramba Eu ganho um monte de item de sorte Esse aqui não serve pra nada, serve pra nada, serve pra nada, tem uns negócios aqui que é de craft, mas eu não sei como usar esses trem, então só eu não cheguei a te ajudar com isso também, Pedro 45, vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, tá lutando contra alguém aí? Não, tô parado, pra não ser, acaba que eu só tô vendo os trem aqui, eu vi de um trinho aqui, uh, não, velho, não, eu tenho que sair, eu tenho que sair aqui, porque eu tenho que comer, porque eu tô com muita fome, se eu deixar comendo mais tarde, eu vou comer muito tarde, caraca, tem muito, é difícil fazer esse inventário, eu comprei um trem aqui que eu percebi que eu gastei dinheiro no real, que é um basic salvage kit, tipo eu acho que você grafita os materiais do seu inventário, 10% de achar materiais raros, 20% de salvage kit, salvage kit, essa porra é essa? o cara que sumiu pra você também? o que? o cara aqui que vem dos trem sumiu pra você? sumiu beleza claro, você fica aí o cara falou assim, cansei é, mas o outro aqui também ia sair da armadura e deve terminar de lugar, então vambora 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 ver aqui que é as missões tu, ó, pelo labirinto tem um cara no mapa que é o responsável pela corrida não sei nós tínhamos que conseguir matar esse bro aqui, ó não, vambora aqui primeiro é legal conversar com o Rafa que a cada vez que eu falo que ele tem uma gira e nova eu entendi aquele fantasma gigante lá em cima, que aquilo? que fantasma gigante? ali, mano ah, é lá que a gente tá indo, é lá que a gente tá indo ah eu preciso aprender, tipo, a mostrar uma coisa do mapa, mano não tô conseguindo clicar duas vezes no mapa, mano deve ser porque você não tem nível pra isso porra se eu pular aqui, será que eu morro? com certeza, eu já fiz esse teste não não Deus você seria muito bem-vindo aqui embaixo falando isso acabei de descer peraí, é... não, você indo pro outro bicho, porra você tá me tirando, Rafa? ah, sai assim... ah, cadê você, Rafa? você pulou? eu, eu... pulei, mas eu, assim... de boa aça, tá ligado? ah, é, agora nós é de 80 aí, que acertado é que eu sou grande também, né mano minha queda eu acho que é menor que a sua beleza é assim, velho, caralho eu não tava achando o cara... aqui, ó, esse cara aqui, ó aqui, ó, cheguei, ó ah, vai ter um boss aqui, ó vamos matar o boss, a galera deve ajudar no boss ali, ó você tem que correr daqui? pode vai, mas vamos no boss, vamos tentar pegar o boss que boss, mano, já morreu, velho não, mas a galera tá matando ele já, vai morrer atira o boss, pega até... ah, não deu tempo cita o cara matou o boss sozinho, caralho essa saga tem um tanto de bicho aqui atrás dele fica perto do cara que vai dar tudo certo o que é isso? tá, volta aqui, cheguei tô desesperado aqui mas eles vão morrer quando a gente vai tá correndo aguentar o speed tá, play time limit ah, mas virou um... eu acho que vai dar nada não ah, durante... quando eu tô transformado eu não posso correr você já começou a corrida? tá, time limit então eu tenho um limite de 9 a 40 mas eu não tô vendo onde comer é um... em um portalzinho nem nada aqui ó, vem ah, tem pra... vamos juntos... vamos juntos pra não morrer mas se... tá na corrida? tô só corre sai ia ser pra frente vai pro lado aqui pro lado que perda podeu podeu deu tempo A vida está aqui diminuindo, eita porra, cuidado ai É um boss fodeu, vou morrer Fui preso Minha vida já tá... ah, os caras estão de longe Morri Morri também, 500, 300... a gente tava perdendo vida mano Vou te esperar aqui pra gente começar, cheguei Porra mano, tapai esse mundo aqui, caralho Bicho fode Vai, você não voltou a plantar a corrida não? Calma, eu tô morrendo ainda Ah, você não morreu ainda não Mas se você morrer, você clica no... pra resetar a corrida, porque você não tem que voltar lá tu faz Nossa, eu apertei lá, mas acho que deu, deu Aí deu, então vamos conversar com o Bro Agora com o Speed, play Bora Mano, muito difícil Ah, nem possível Porra A gente começa a... a missão de... de ferrar a puta do boss Aproveita que ele tá mais pra trás Porra Só ele passando Nossa senhora Aproveita que os bichos estão brigando com esse fio Porra, porra, porra Eu fui enfeitiçado, morri Eu fui enfeitiçado, morri Fiquei foda, velho Se ficar preso uma coisinha... Eu nem fiquei preso, mano Eu só vi uma Aurea em volta de mim, do nada E minha vida caiu muito rápido Muito, muito rápido E aí Bom revivir Ih, também Alguém reviveu a gente Ah, toma, já morri já É Você ficou preso também? Não, mas eu tomei uma flecha chachada na cara Perdi metade da vida e depois Eu to preso, que bosta Mano Que merda Continua, vai dar certo Não desista Não desista Não desista Isso Não, morri não Morri Não desista Não desista Deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade pra correr aqui pra ajudar o meu espelho Bônus, boosters, lap count Time trial Não desista Vem se eu tenho nada, não Boa Mas eu sei que essa ai ta corrida, perdi Você to? Já Então restaure Restaure É Boa Já vai tomar Como é que tá aí? Mas que mó truco é esse aí que você ativou? Eu não sei, só tô andando aqui, esse aí que tá devagar. Também só tô andando. Nossa senhora, ó o boss. Toma, já tomei, já tomei, já... Fudeu, morri. Porra, tomei um... O boss olhou pra mim. Eu tô mancando aqui, tô andando devagar as águas. Metade de minha vida... Não, meu filho. Ah, o boss. Morri. Ele chegou atrás de mim. Só do calorzinho dele, já morri. Ele falou Creol. Que isso? O cara nem espera. É porque às vezes eu consigo puxar os briches pra você, entendeu? Aham. Você não vai pegar tanto bem. Não é real. Agora é eu que tô puxando pra você aqui. Desistiram de você e vieram pra mim. Puxa o boss aí, puxa o boss, puxa o boss. É tipo isso mesmo. Ele passou reto de mim aqui. Pô, eu tô segurando o boss aqui então. Deixa eu tankar aí. Ih, já morri. Deixa eu tankar de porra. Deixa eu tankar o boss, morri. Tô jogando pedra aqui nele. Ah, mano. Qual é? Os bichos ficam te puxando, cegasso. Show ele. Já é. Ó, Vinibor, acho que foi a vez que eu cheguei mais longe, hein. Que isso? Sabe o que eu falei? Ô, fruco. Mano, não tem como desviar dessa porra dessa corrente. Viu, foda? Tipo assim, um me puxa, aí passa meio segundo, mais uns três me puxa. Aí já era. É, varal. E aí foi alguém no meio do caminho pra ajudar os coleguinhos a não morrer. Não, tô bem, tô longjão, mano. Ai. Nossa, você tá perante que eu tô. Tô tentando de novo, de novo. Não, mas eu tomei uma... Eu tomei umas flechas aqui. É, pra aqui tu vai ver se eu cheguei mais longe, mas eu não consigo, mano. Esses correntes safados aqui. Deixa eu passar no cantinho aqui. Isso, não me pega. Ih, errou, otário. Não, mano, tô longjão, cara. Não, cara. Vai, vini boy, eu confio. Não, bicha, para. Não, 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 não. Para a corrente, safado. Não, 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 não. Eu tô, tipo, debaixo de um morro aqui. Mano, impossível, velho. Caralho. Nossa, 19. Ai. Eu só estava recolhendo meus muitos feitos. Minha tida. Minha tida. O maior problema é esse. Não tem como tirar dessa bosta. Eu estou longe aqui. Eu subi um morro, tá ligado? Mas o meu pessoal acha que está louca. Aqui, eu estou... Eu dei uma... Ah, estou aqui onde a gente começou basicamente já. Vai vir, vou aí confiar. Aí, o pessoal está lutando ali. Eu só passei de leve. Mal que minha vida recuperou. Não, Zé, para. Para. Pessoal. É impossível. É muito grande essa corrida. Para correr a pé assim, não tem como não. Ah, mas tem uns bilhões de bichas agora em cima de mim. Eu estou enfeitiçado. Estou perto ou estou salvando? Estou médio, na verdade. Médio... Médio. Ai, nossa, não dá tempo de curar, por favor. Dá tempo. Já subi o morro? Já desci o morro? Eu estou... Também estou descendo o morro. É, morri. É, você está perto de mim? Nossa, morri. Ah, cheguei mais longe. Ah, mano. Revive. Pelo amor do revive. Revive. Alguém podia ter tanta pressa aqui para salvar o dia. Você acha que... Acho que se fosse os dois nós tinha ido. Nós tinha dividido os danos. Não tinha nada. Ela traia mais ainda. Vou tentar a última junta aqui. Bora. Ah, vai começar a corrida. Bora com os caras aqui, ó. S me up. Só que está todo mundo montado em alguma coisa. Você está vendo, hein? É. Só tem um cara, porra. Não, tem um, dois, três, quatro. Ah, o cara para mim ele sai e some, sai e some. Ah, está meio bugado para mim aqui. Agora, hein, Viniboy. Tudo ou nada. Tem quatro bro puxando os bichos. Não é possível. Bro. Aí os caras somam na nossa frente, entendeu? A gente que vai tankar para esses. Eles vão passar rápido e os bichos vão ficar para trás. Olha, ele não tem cabeça não. Olha que legal. Fake moço em cabeça. Nossa senhora, você já está lá na puta que páreo. É, é a gente aqui. Hoje essa habilidade dá uma errada. Você está usando alguma habilidade ou você está só correndo a raça mesmo? Não tem habilidade nenhuma, não. Não tem habilidade nenhuma, não. Level 5, pá. Aqui que é forte o rolê. É, estou aqui. É, estou com medo. ai, vai pro ai olha o que ele é agarra que sai do chão ai desce por deus ai tomei ai tomei outra essa também tomei ai vamos morrer ai vou morrer morri vai vini boy cê consegue não consigo do por nenhum Ai, tomei já, humm... Ah, mano, pelo amor de Deus! Mano, é muito... É muito engraçado esse negócio. É esse que eu jogasse, não, mano. Tem que ter um bicho mesmo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Tá rolando uma luta com o boss aqui, ó. Eu cheguei pra morrer na luta com o boss, depois eu vou... Mano, tem uns caras aqui, é surreal. Os caras matam o boss por... Dois segundos. Não tem equipamento pra fazer. Eu preciso de ajuda. É sério? O que eu sei, mano? Eu vou pegar ela... Você tá na corrida de novo? Eu tô tentando subir lá pra pegar ela. Eu morri e nem cheguei pra pegar a porra da corrida. Pera ai que não vamos lá Você já pegou? Não Perta a flaca e sobrou um daqui Eu tô apanhando, velho Morri Mano, eu tô apanhando pra uma aranha Bora vini boi Bora vini boi Sabe que se a gente for matando os bichos no caminho é mais fácil? Ele é menino porrado É diotalente Não, vamos passar dessa galera aqui Pera ai que eu aperto o T e ele sai correndo Pera ai Eu acho que quando a gente fizer a curva aqui ela sai de nós Não sai? Olha aqui Ah, você teleno transportou a freio da puta Vem vini boi Tem uns caras ali na frente rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Mano, eu não tô na corrida não, que isso Acabou a corrida Tem um boss aqui Eu tomei uma Aqui ó Vamos pegar o boss aqui com os caras Beleza, eu tô morrendo junto com os caras Aí os caras me curaram Eu tomei duas Só bate Os caras te curam E aí É Tem uns baixa de dinheiro mesmo que fiz pouco misturar É Eu tomei o rodão fabuloso aqui agora Tômei A assistência necessária. A minha não tem nada não, eu não peguei não, eu achei que tinha pego e não peguei Eu vou morrer Morri Quem vai me salvar aqui? Beleza, morreu Eu tava tomando tiro, nem sei de onde Tá me levantando, boa, me salva, valeu bro Não, eu caí de novo Kivir vai me salvar Ah, fica apertando o 4 aí Morri também, você acha que foi? Só de andar perto aí, eu já morro Ah, sendo morto ali por uma Aí, pega e corri daí já Não, eu tô implorando pela vida aqui, mas foda-se, danada Tô tentando chegar aí, peraí Não, porque você vai morrer Não, o equipamento meu tá todo quebrado Ó, 10 minutos em A gente está, eu vaso 10 minutos que eu vaso lá Quer dormir? Dormir não, eu preciso comer mano, tô com fome pra cacete Ah, esse cara conseguiu medalha de prato Você Você É O 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 Eu nasci de onde tá a luta do boss aqui, mas eu não fiz porra não. É que te reviveram, algum clave te reviveu. Não, mas eu tava morto já. Então, te reviveram, reviveram. Não tinha levantado, te reviveram. Ah, tá. Obrigado. Claramente acontece, mas acontece. Mas eu preciso voltar na corrida, porque eu não... Eu não selecionei a corrida, então assim, eu vou morrer se eu... Se eu morrer, eu vou ter que voltar naquele início, tá chato? Eu vou morrer e vou ter que botar no nosso chato, porque eu estou no cantinho e... Não é possível de ser repelido. Apesar disso. Você tá aonde? Nem sei como que eu volto pra lá. Ah, tá. Eu tô naquela... Subida aqui. Você tá ali naquela corrida. Na descida da corrida, é. Eu vou te esperar aqui. Vamos tentar. Veio um... Um tanto de bicho atrás. Eu trouxe tudo de uma vez aqui. Pegou? Peguei. Porra. Vocês querem nem pra dar um help, mano. Pô, tinha que ter... Acho que tem um jeito de tirar a arma da mão pra correr mais rápido. Até que eu não sei como é que faz isso. Veio, já tomo. O que regaça é real os bichos na corrente, velho. Nem esses outros. É. Pode ver se tá brincando de cílio. Tô preso. O cara passa os dados aqui. Foda-se. O cara montado, né? Ah. Passou a milhão. Não. Ai, me agarrei. Corrente. Foda-se. Toma. Que desgraça. Ah, mano. Que cacete. Pera na puta. Ô, múmia desgraça. Para, bicho. Ô, senhor. Pode passar debaixo dessas T de aranha, não. Eu vou morrer. Eu tô na entrada do morro aqui, mas eu tô tomando muito dano. Morri. Carrega. Você tem que me carrega. Ah, mano. Tem hora que dá pra você parar no meio do caminho. Você fica... Dá pra parar porra. Na subida do morro ali, uma hora eu parei pra dar uma descansada. Eu consegui... Eu parei também, mas... Recuperar a vida toda ali. Recuperar a vida toda ali. Ele me puxou. Recuperar a vida toda lá quando eu tava lá. Recuperar a vida toda ali. Eu tô lá na descina do morro. Acabei de fazer a skin. Nunca mais vai. Não é só. Mas se não for agora nunca mais vai. Você... Tá livre pra você? Não, é porque eu passei da galera aqui... E agora tá livre, eu tô com a vida aqui E eu tô tipo muito longe, só que o boss tá atrás de mim Ah, pra mim se eu tinha morrido eu tinha começado de novo Nossa Tô... Eu vi vim, nasceu, cara Aí quando você falou do descendo o morro eu não entendi que era... Aquele morro era isso Ah, desgrita Eu vi embora, eu tô tipo muito longe Tem um ponto aqui que eu tô passando nem fudendo Ah, caiu do outro Mesmo, mesmo lugar que morreu Porra, não era que eu fui ativar a habilidade Não, velho, tem um boss aqui em mim Vou ficar de boinha aqui Parado, hein? Sempre tem a decisão de se eu morrer, vai voar Tchau Vem, eu tô vivo ainda. É o louco. Vou só começar por trás. Vai! Estou subindo o ouro no final. Mano, não é possível. Consegui, porra! Deu certo, videoboy. Que lero, mal lero, rap. Consegui, real. Só que, obviamente... Só que, obviamente, eu não consegui terminar nos 3 minutos, né? Tá, porra! Ah, peguei. E aí, é um barrilzinho. Um baúzinho. Nem sei se valeu pra pena esse sofrimento do prodigal. Ah! Sem certeza não existe nada. É porque o ideal é, tipo assim, você completar em 3 minutos. Vou vender os tempos, bro, aqui. Preciso consertar minha armadura. Ai, cadê os caras? Tem ninguém aqui, essa bosta? O bicho veio aqui em cima. Não foi, não foi doido, hein? Mas não sai dessa barra do mapa. Vamos por uma barra do mapa de gold pra fora, cara. Não tem espaço no meio da entrada. Vamos pra cá. Como é que sai dessa bosta? Ah, tem o teleporte. Que mais fácil. Ih! E eu me fodo. Fodo. Você pegou o teleporte também? Só clica nele. Ah, tá. Só ir pro abrir. Aí você vai pagar a taxa de 12 cobras e barril. Não tem problema, né? Bora sair aqui, que é essa bosta. Cheguei nesse portão de ferro. Quero sair dessa bosta. Sim, me sai daqui. Queen's Day e eu que nós estamos indo. Oh, 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 oh. Queen's Day e eu? Oi, eu nasci na cidade que eu nasci? Ah, é. Eu nasci nessa cidade, meu irmão. Eu acho que eu vou nascer na minha. Planes de Ashford. Puta. Você nasceu na sul? Não sei, vou ver. Tô indo pra Planes of Ashford. Eu acho que é isso. É. Eu nasci em Queen's Day e eu nasci no lugar diferente. Merda, hein? Qual é a sua vez de me encontrar? Eu acredito em você. Na próxima. Na próxima. Acredito no seu potencial. Deu exatamente 10 minutos agora daquela vez que eu falei. Porra. Quero ser dos leia. Não, mano. Tu não põe uma parca cê. Vamos ver com os focos. Safada cê. Não, porra. Não, porra. É. Nasci na minha cidade, mesmo. Fiquei boa noite mesmo. Hã? Acho que vai ser boa noite mesmo. Entendi nada que você falou. Acho que vai ser um boa noite mesmo. Por quê? É um boa até amanhã. É, porra. Por isso que eu falei 10 minutos que eu falei aquela hora. Era... Era 10 para 1. Você achou que era mais cedo? Ah. Óbvio. Não. Nossa. Minha barriga tá que ronca aqui. Nossa. Não, foi boa game playzinha. A gente participou de corridas. Morremos pra muitas boomies. Mas o jogo é isso aí? Tipo... Graça, assim. Não. Essa parte ali é mais evento, Fraga. O jogo mesmo é cê sentar o pau no mundo aí. Descobrir o mundo. E sobreviver. E opa. Tem mais coisas. É. Aí sim. Atendido. A gente ficou fazendo isso quando a gente falou isso. Não, tá nóis. Falou, Rafa. Até a próxima. Falou, então. Ah, eu tive. Provavelmente vai ser já. New World. Agora eu tenho que pôr pra baixar aqui. Eu vou desligar no PC aqui. Inocente, velho. Falou então. Boa aí. Falou então. Boa aí. Na Steam. Na Steam. Eu acho que não estava saindo não. Mas no jogo estava. no discord tava porque o rava tava me ouvindo mas aqui tá lá pra baixo enfim sei lá eu tive de uma idéia mano todo todo ele de live vai ser o seguinte eu vou tocar essa música início né não é o caso não mas eu vou tocar agora só pra ter no time to waste né não vou perder tempo vou começar a live a gente vai tocar por 6 minutos e 50 porque essa música é pica tá vou colocar um pouco mais alto aqui para ficar mais compreensível for defcon 1 tá bom e quando eu for fechar a live no caso agora vai ser essa música aqui cadê que não tá aqui não ah não tá aqui não peraí como que chama? tá deixou tocando aqui então as she elements go eu acho que é esse nó Agora eu tenho dúvida se eu uso essa música que é Live the Moment É foda que ela demora um pouco É foda que ela demora um pouco É foda que ela demora um pouco Eu tava pensando nessa, tá ligado? Mas agora eu não sei se é melhor colocar essa ou essa aqui. Seria nada mais importa. Nada mais importa porque é uma tristeza porque a live acabou, tá ligado? Então até minhas dúvidas, o que eu faço? O que eu faço? A vida é a nossa, nós vivemos a nossa forma, todas essas palavras que eu não digo apenas, e nada mais importa. É melhor que ela já começa a ficar mais cedo que a outra. Não! É melhor que ela já começa a ficar mais cedo. É melhor que ela já começa a ficar mais cedo, mas eu sei... É melhor que ela já começa a ficar mais cedo. É melhor que ela já começa a ficar mais cedo. É melhor que ela já começa a ficar mais cedo.